Estamos sob ameaça constante, não podemos mais sermos punidos, não somos os vilões. Sabemos que o atual momento exige toda a cautela possível e nós entendemos completamente a gravidade da situação. Justamente por isso, os lojistas de Isara estão preparados para recepcionar o cliente de acordo com o protocolo que valoriza a vida. Pois não são só números e vidas importam sim. Para agora, o que precisamos é nos unir, cuidarmos uns dos outros e continuar atendendo. Comércio aberto é questão de sobrevivência. Muitas famílias dependem e sobrevivem do comércio. Então, se você também concorda que o comércio não deve fechar, encamine essa mensagem aos seus amigos. Comente nas redes sociais e vamos continuar levando sustento para casa, colocando a comida na mesa.